O município vai receber quase 29 milhões de reais como parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC As obras vão atender 80% da população, aproximadamente 40 mil lagunenses Serão assentados 48 mil metros de rede coletora, além de 8 mil metros de interceptores Também serão construídas 7 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto compacta com vazão para até 35 litros por segundo Nós teremos aqui, a partir dessa assinatura do contrato, a perspectiva de ter 80% da população com saneamento básico e garantir a balneabilidade tanto da Lagoa Santo Antônio inclusive com a perspectiva de melhorar a pesca na região e também a Praia do Mar Grosso o balneário Mar Grosso que terá 100% das moradias atendidas com saneamento básico 80% da população significa aproximadamente 40 mil pessoas com saneamento básico Será um dos melhores índices da região e a gente espera que esse projeto, que até dois anos seja concluído, nós possamos ter efetivamente toda essa população atendida com esse saneamento Obrigado por assistir!